Estamos aqui hoje no Parque Municipal da cidade de Itajubá. Olha o Nando aqui. Banhar ali no ar-condicionado, da hora. É, e o Nando aí foi dentro de banhar, né Nando? Aqui lá de fora tá muito quente. Vamos ver, eu vou tomar o palco. Olha lá, graças a Deus, né? Olha lá, o letrego de Itajubá. Aqui é o lago maravilhoso da cidade de Itajubá, o lago do Parque Municipal. Lá atrás o corte, né Nando? Aqui, tá bem. Aqui não conhece. Aqui não tem que ver a foto. Esse aqui é o Parque Municipal. Maravilhoso. O Nando vai beber água. Nós vamos ver as garças ali, Nando. A gente vai tá mostrando pra vocês lá em cima lá. Pra vocês terem uma visão melhor aí do Parque Municipal, né Nando? O Nando vai beber uma água geladinha. Aqui as águas que é gelada. Água natural e gelada aqui do bebedor. Vou ler pra vocês verem. Mostrando aqui pra vocês o lago. Essa estrutura aqui é bacana. Quem criou a estrutura aqui, ó. É sensacional que ela fica dentro do lago. Olha o tamanho desse lago aqui do parque. Olha o tamanho, gente. É sensacional. Olha a estrada aqui. Maravilhoso. Vem cá, Nando. Pega aí, Nando. Mostra aí. Fala aí um pouco. Falei que é maravilhoso. Lago. Aqui tudo é bonito. Vou dar uma volta aqui. Por isso que eu não entrei no correio aqui. Eu colo o aparelho pra usar ele. Pera aí, deixa eu pegar ele. Tem internet aqui também, né? Não tem? Isso aqui é antigo. Tem graças. Eu falei dessa estrutura aqui. Que bacana, né? Interessante. Bandeira. Bandeira do Brasil e do nosso país. Lá, bandeira, gente. A última vez, né? Gravou aqui. Tava meio mastro. Eu quero dar pandeirinho. Eu adoro. Eu cheguei cedo. Olha a gente. Sensacional. Nossa bandeira aí, ó. Olha a bandeira. Essa bandeira brasileira. O dia tava meio mastro. Graças a Deus. Olha a bandeira do lago. Mostra lá, Nando. Olha lá. É muito grande, né? Os patinhos lá, Nando. Fala os pedalinhos. Você tá parado. Pedalinho. Lindo, lindo, lindo. Fora os peixes, tem ele, Nando. Tem peixe maravilhoso. É isso aí, gente. Bora contigo, garoto. Isso aí, ó. Eu, Nando, vou continuar mostrando aqui pra vocês. O Nando vai gravar ali na câmera dele também. A gente vai estar compartilhando aí pra vocês. Pra poder conhecer um pouco. E poder ir passear junto com a gente, acompanhando a gente. É isso aí. Ele já, meu, muito obrigado. Vou olhar pra cima, olha. Eu vou lá em cima agora mostrar pra vocês o que tem de melhor. Deixa eu correr aqui, ó. Deixa eu correr aqui. O Nando sempre tá correndo aqui direto, né, Nando? Ali o pessoal vai ali, ó, pra ver ali, ó. A farinha ali. Quer dizer que é de verdade, né, moleque, lá? E a garça. A garça de verdade. O Nando tá pensando que é de mentira, né? Mas é uma garça de verdade lá, ó. É de verdade? É de verdade. Parece mentira porque ela tá em boa, nossa, velho. É de verdade aquela garça. Olha lá, ó. Agora mexeu, viu? É porque tem muito peixe aqui. É isso aí, ó. Até a próxima aí. Olha lá, é de verdade, ó. Olha lá, é de verdade, ó. Uso, né? Isso aí.